A gente vai mostrar danças chamando Taquara. Ah, legal, legal, legal. Eles vão mostrar a Taquara pra você daqui a pouco. É, a Taquara. Olha aí o papelão, filho. Tá caindo minhas calças, só que beleza. Olha a saia onde foi parar a saia, dá uma ligada. Olha o bola, que ridículo o bola dançando. O bola tá ridículo dançando. Já não consigo nem andar mais, não é que eu tô cansado. O que vai ganhar? Índio ou homem branco? Vai na mãe, filha da mãe. Começou o cauca, começou a luta. Agora vocês com ela, Sabina. Pega nela, Samba, no pescoço. Ae! Ai meu nariz. Vai ter que fazer plástica de novo, vai. Olha só. O pescoço, pescoço. Alemã contra a Índia. Alemã contra a Índia. E caiu de bunda. Pegou, pegou. Pega, 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 derruba. Digo, Samba, que língua reque. Vai. Pega a perna já, pra perna. Aí. Perdeu! Perdeu! Você só perde é corrida, perde luta. Você é uma banana mesmo, né meu? Ai, eu apanhei, gente. Limpa ela, limpa. Aqui ó, aqui tá suja. Isso aí, isso. Eu que falei, tá suja. Então agora, gente, vamos fazer o Muitará. A gente dá uns presentes pros índios. E vocês? Dão pra nós. Trocar com televisão, que tá aqui. E malandro é malandro, mané, mané. Agora é um presente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uniforme de futebol, jogo de futebol! E agradecer, rapaziada, Mixed Jeans, que forneceu os... Os uniformes pra eles. Mixed Jeans, valeu. Show de bola, faz dança, vai? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri